Buenas tardes, assim o memorandum do Céhan University. Seja pronto o serviço de mútuo e área ciência naturais, ciência exata, enginharia e tecnologia no informação. Nós temos a área de engenharia, tecnologia, e nós temos a área de informações. Nós temos a área de motivação, e sem facilidade pelo projeto acadêmico. Um sucesso acadêmico, também o reitor UENITEL recomenda a CIRAM para a CIRAM para a área de estudos que mostram no doutoramento. A CIRAM para o Programa de��os educadores é uma partida, motivação e um sucesso acadêmico. Obrigado. E também assistente técnico no convidado de Sira. Leonel Rousso, no denúncio no mando Barros, nia reportagem.